Aqui na área 1 da PUC, no setor leste universitário, hoje começaram a vacinar idosos de 78 anos acima. Então a gente já vai expandindo essas faixas etárias, são mais 9.500 doses. Desta vez, os idosos estão recebendo, pela primeira vez aqui em Goiânia, doses da vacina AstraZeneca, produzida por Oxford, no Reino Unido. Até então, estavam sendo aplicadas as doses de Coronavac. A AstraZeneca havia sido aplicada em profissionais da saúde, já são mais de 77 mil pessoas imunizadas, mais de 26 mil já receberam a segunda dose. E lembrando as pequenas diferenças, Luares, a Coronavac, a segunda dose, é com 28 dias, cerca de um mês, 4 semanas. Então muitos idosos que já receberam, já estão prestes a começar a receber essa segunda dose, os acamados, os de abrigo, já todos receberam. A da AstraZeneca está prevista, como são até 12 semanas para a reaplicação, para a segunda dose. Então a previsão, os idosos já estão sendo avisados aqui, que é para final de maio, lá pelo dia 25. A gente já viu muita comemoração, muito motivo de alegria. Não precisa fazer um pré-agendamento. A previsão é aplicar essas 9.500 vacinas hoje e amanhã. Hoje, para quem tem nomes que começam aí por ordem alfabética, né, de A até J, amanhã de K até Z, precisa só trazer documento pessoal, comprovante de endereço. E eu vou passar aqui os lugares que estão promovendo essa vacinação. São três pontos de drive-thru. Um deles é esse aqui. A gente não tem fila agora. Eu estive aqui bem no comecinho da manhã. A fila de carros dava a volta. O pessoal muito ansioso chegou antes da vacinação começar, que estava prevista para as oito. Às sete horas já tinha muita gente. Outro ponto de drive-thru é no shopping do Cerrado, que começou, né, para reforçar a partir de hoje. E no passeio das águas, que também tem. E vamos às escolas, para as pessoas que podem ir, né, os pedestres, os familiares levarem esse idoso até lá. E que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, estão bem tranquilos, estão com um pouquinho em movimento. Vamos lá, então. É a Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo. Escola Municipal Francisco Matias, no Parque Anhanguera. A Escola Municipal Lions Club, que fica no bairro Goiá. A Escola Municipal Coronel José Viana, no Cândida de Moraes. E a Escola Routar e Goiânia Oeste, no Jardim América, aqui na capital. Lembrando que essas pessoas não precisam fazer aquele pré-agendamento. Isso não é mais obrigatório. Basta chegar, trazer o documento, comprovante de endereço. A vacina está sendo aplicada agora. A gente vê que o movimento está bem tranquilo. Não tem filas de carro se formando lá do lado de fora. É só aqui dentro do pátio mesmo. E as pessoas que recebem a dose comemoram muito, Luares. É aquela história, né, Mônica? Muitas pessoas estão procurando o drive-thru. Mas tem agora, além do Shopping Cerrado também, ali próximo ao Terminal do Dego, tem as escolas. Porque as escolas, às vezes, ficam vazias, né? E as pessoas preferem ir nesses drive-thru. Então, fica aí a orientação. Mônica, então, é para quem tem 78 anos completos ou mais, que podem procurar esses postos de vacinação a partir de hoje, né? Isso. Então, fica aí. Muito obrigado, Mônica. Exatamente. Já completou 78 anos, pode vir. E lembrando que... Sim, Luares. Lembrando que muita gente que já era de outros grupos, né? De 85, 80 e que não teve tempo de vício vacinar, também está incluído. Então, é assim, de 78 para cima, está aí aberta a vacinação para todos.